do CNJ, que proibia praticamente o acesso de pessoas com deficiência por causa daquela comissão multidisciplinar. Então, a Associação Nacional dos Majestados do Trabalho, a Ana Matra, comprou a causa. Então, a Ana Matra foi parceira daquela moça que entrou com recurso contra a resolução, que foi vitorioso. Então, já há uma mobilização entre o juiz em âmbito de organizações nacionais. Há encontros anuais da Ana Matra. Eu vou propor ao presidente da Ana Matra que o ano que vem inclua a questão da pessoa com deficiência nas carreiras do judiciário e no atendimento das pessoas com deficiência. Por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes, como todos vocês sabem, baixou a recomendação 27, que agora deve ser uma norma, uma diretriz para todo o judiciário. Então, a Ana Matra, a Associação Nacional dos Majestados do Trabalho, já se engajou na causa. A Matra da nona região me apoiou e tem me apoiado. Então, no que me diz respeito, no que diz respeito às associações de juízes e à direção do Tribunal Geral do Trabalho da nona região, você pode ter certeza que essa reunião foi um grande tento, foi um golaço, porque nos trouxe subsídios para que, assim que seja implantada a comissão de inclusão, conforme disse a doutora Ana, nós possamos, inclusive, insetar, realmente, trabalhos em conjunto. Viu? Tá bom? Então, alguém mais gostaria de falar? A coxinha está fria. Então, olha, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que eu estou muito honrado. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região se sente feliz, honrado e orgulhoso de tê-los aqui e de ser visto pelos senhores como referência. De fato, eu tenho muito orgulho de compor o Tribunal Regional do Trabalho da nona região. Como eu disse, foi quem me indicou para a nomeação do presidente. Então, isso não é uma vitória do Ricardo, isso é uma vitória do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da sociedade brasileira. E nós, na medida em que formos provocados, estaremos sempre ao lado dessas causas, porque isso é inerente à história do nosso tribunal. Podem contar com o Tribunal da nona região. Doutora Ana? Eu gostaria só de fazer um acréscimo para encerrar. que, desde que foi instalada a Comissão de Responsabilidade Social, nós vimos lutando para que todas as licitações respeitem esta cláusula de inserção. Tem sido difícil, porque os senhores sabem, pela própria militância, quanto é delicado sensibilizar os outros, principalmente em termos de trabalho público, que segue uma, digamos, regência jurídica bastante distinta. Mas essa é uma luta antiga e há, da vitória, há de recair sobre o doutor Ricardo, que é, por excelência, um vencedor. E um segundo acréscimo. Se há alguma participação do Tribunal do Trabalho do Paraná, no ingresso do desembargador Ricardo, na carreira jurídica, sob as vestes de poder judiciário, com certeza uma participação muito grande do Ministério Público do Trabalho, que foi quem o recebeu inicialmente, há, antes de qualquer coisa, e sobretudo, a vitória pessoal desse grandíssimo homem, desprendido e despojado, e que merece registro particularmente. Ele situa a natureza na figura de um cão, a partir do momento que ingressei nessa reunião. Então, com a natureza que eu homenageei ao desembargador Ricardo, ele tem uma fidelidade canina aos ideais dele. E a vitória há de vir sempre do amor. Ele venceu pelo amor, sobretudo, ao próximo. Que Deus abençoe ele. Estou de casa, viu? E este é o movimento social pela inserção.